E aí pessoal, beleza? Você pode ver aqui, é um vídeo bem diferentinho, digamos assim, é um momento cultural aqui do canal, para que as pessoas que te criticam, dizendo que aqui é um canal somente de treta, mas provando que aqui não é somente, somente, tá? Um canal de treta. Vou mostrar para você aqui essa belezura que chegou para mim hoje, tá? Olha só, Rosângela Mouros, o que você acha quem é? Você viu aqui? Opa, é Rosângela Mouros, não sei se focou, eu vou esconder meu rosto aqui, Rosângela Mouros, por dias mais intensos, aí diz aqui uma história pessoal de Sérgio Mouros. Será que tem babado bom aqui ou não? Eu acho que tem, tá? Chegou agorinha, tá pessoal? Chegou agora à tarde, agora à noite, você nem sei que hora que é. Chegou já à noite, hoje dia 29 de novembro, tá? Aí você pensa, não, mas aí você tá mostrando esse livro aí. Não, é porque você não sabe do livro, eu já estou terminando de ler esse livro aqui, ó, tá vendo? Vaza Jato. Eu comprei, pessoal, eu comprei num pré-lançamento, aí eu comprei já tem uns quatro meses, demorou um pouco chegar, certo? Esse daqui, da Rosângela Mouros, tá vendo? Da Rosângela Mouros, eu adquiri, acho que foi em setembro, não sei assim que lançou, né? E chegou hoje, tá? Vou ver também no pré-lançamento. Esse aqui, do Vaza Jato, pra você ver, olha só, é do Intercept, olha só aqui, tá vendo aqui em cima? Intercept Brasil, vem aqui, tá vendo? Intercept Brasil. Aí tem um nome aqui da Letícia Duarte. Eu não vou falar, a cabra é da hora. Aí você fala, ah, não, mas você tá alimentando o Intercept Brasil. Sim, cara, infelizmente, né? Olha só, não dá pra focar, a cabra é do meu rosto, mas tá escrito aqui, é, Letícia, o mesmo nome tá aqui, tá? O mesmo nome. Letícia, Letícia Duarte, Intercept Brasil. Aí você fala, ah, mas você tá dando dinheiro pra esses caras? Sim, pessoal, mas não é por conta de dar dinheiro pras pessoas, é porque eu quero, eu quis saber da história. Já tô terminando esse livro aqui. Talvez, tá? Talvez eu faça uma resenha, vou ver, assim, como é que faz uma resenha de um livro e tal. Eu tô terminando isso aqui. Este daqui, pessoal, eu tô muito curioso, mas eu já prometi que eu não vou ler, não vou começar a ler, né? Não vou começar a ler, nem a orelha aqui, ó. Eu não li, tá? Nem a orelha. Não li. Mas tô muito curioso, porque pelo que eu sei, aqui é uma... é tipo um diário, digamos assim, diário pessoal. É uma visão interna, sabe? Doméstica, da mulher vendo o juiz da 13ª Vara e depois ministro da Justiça e Finanças Públicas e depois de ser demonstrado, ser juntado do governo. Este daqui, cara, eu já li, embora que eu não vou falar, mas eu já li, e é o seguinte, aqui mostra o mesmo esquema, o partidor. A história que é mostrada na... é... que foi mostrada na internet, na televisão, é contada aqui. Só que é contada aqui, pessoal, de uma forma, digamos assim, é igual eu falei da... da... desse livro da Osangelo Moro. É um livro, é uma história, na verdade, conta da visão de pessoas, é... da parte deles, entendeu? É do partidor, é como se tivesse outra ótica. E aqui aparece o, então, desconhecido Oswaldo Eustáquio. Muito interessante, assim, a história, cara, embora... eu vou deixar para fazer os comentários quando eu fizer uma resenha a respeito disso. Mas, por ora, como você pode ver, é um vídeo diferentinho. Aí você respondendo assim, ah, você está dando dinheiro para o pessoal, a Rosângela, né, e o Intercept, sim, pessoal, para adquirir conhecimento, né. Embora que essa história aqui eu já sei, né, mas é uma história diferente, na visão completamente diferente do que a gente vê, na televisão. Da mesma forma, eu imagino que é este daqui, ó. Beleza? Então, fica aí esse vídeo um pouco diferentinho. Talvez vai ser história e talvez vai ser um vídeo aqui para o canal. Mas, toda forma, está aí. Valeu? Até mais.